Salve, salve galerinha. Hoje eu vou ensinar como resolver um dos erros no GTA. É um erro muito comum no Windows 10. Eu já baixei o jogo duas vezes. Achei que era algum problema de patch, de crack, mas acabei descobrindo que é uma coisa bem simples. Depois de ter feito toda a instalação do jogo, você vai enfrentar um problema desse jeito. Quando inicia o GTA, ele dá uma travada e não é possível iniciar o jogo. Fica numa tela branca. Desse jeito assim. Aparece a mensagem, GTA V parou de funcionar, a tela fecha. Já tentei trocar o modo de compatibilidade, instalar outro crack, mas nada funcionou até hoje. Uma coisa bem simples que a gente vai fazer no Windows 10. Não tenho certeza no Windows 7 se tem esse tipo de problema. Mas, você fecha o programa. Inicia o gerenciado de tarefa se travar a tela. E vai aqui em dispositivos. aqui, clicou em dispositivos. Na barra de pesquisa do seu próprio Windows, vai aparecer todos os dispositivos conectados. Aí você vai desativar o joystick ou outro USB que tiver conectado. Clicar em remover dispositivo. É a mesma coisa que desconectado USB. Fecha e inicia o GTA de novo. Assim que iniciar o GTA, o erro vai acabar. vocês vão ver que ele vai estar funcionando normalmente para você poder desfrutar um jogo pirata. Não. Tá zoando. Isso aqui foi comprado. Porque jogo pirata, geralmente no meu PC, não costuma rodar nem a pau. esse Windows 10 não é muito bom também não. Tá iniciando o jogo normalmente. É um dos erros que costuma aparecer também. É ativação requerida, né? Tem que ser um... Você dá um clique em OK. Quando isso aparece, é um erro comum. É só você fazer a alteração da data aqui. Isso é normal. O vídeo de hoje é somente devido ao erro que aparece no início da gravação. Eu não vou abordar esse da ativação que isso é um erro no meu crack que eu instalarei. Agora, então, eu vou pegar aqui ó, como você tenha acabado de fazer a pl Dá somente fazer isso.